Olá, estamos iniciando mais esse encontro marcado que nós temos toda segunda e quinta-feira. É uma grande alegria a gente participar durante uma hora, conversando dos assuntos do teu interesse e assuntos atuais. Hoje nós vamos falar sobre patrimônio histórico. Qual a importância do patrimônio histórico? Por que ele conta a história de um povo? O que é que vem em evidência que seja importante para a preservação desse patrimônio? Vamos falar um pouquinho do patrimônio histórico de Belém. Como é a situação? Muitas coisas são preservadas. O poder público leva em consideração. A população, como vê isso? Nós trouxemos um especialista para falar do patrimônio histórico aqui da cidade de Belém. É o professor historiador Geraldo Mártires Coelho. Uma alegria tê-lo aqui, professor, para a gente conversar um pouco desse tema que é tão importante também para a vida e para a história de uma cidade, de um país, de um estado. Obrigado pelo convite, Eduardo. Eu sempre fico muito à vontade na TV Nazaré e gosto de participar desses programas na TV Nazaré. E mais ainda agora sobre o patrimônio histórico, que é, de uma forma ou de outra, o domínio da minha vida intelectual, da minha vida profissional. Vamos começar, então. O que é considerado um patrimônio histórico? Como é que a gente deve entender patrimônio histórico? Olha, para não parecer muito doutoral, não é o caso de uma entrevista como esta, O patrimônio histórico, nós podemos dizer que é o conjunto de bens materiais e imateriais que conferem uma certa identidade à cultura, à sociedade, ao universo, portanto, social de um mundo, como, por exemplo, a sociedade brasileira, a sociedade de Belém do Pará, etc., etc. Sim. Eles, de qualquer forma, se é cultural, imaterial, material, todos esses elementos são considerados, é considerado um patrimônio histórico. Sim, com certeza. Inclusive, agora, mais recentemente, o governo brasileiro tem investido e tem praticado justamente uma política política amparada em diplomas legais, que tende a reconhecer as manifestações não materiais, as danças, as músicas, por exemplo. O folclore. O folclore de uma sociedade como elementos integrantes deste complexo amplo chamado patrimônio histórico e cultural. E no país como um todo, qual é a situação atual? Se tivesse que fazer uma panorâmica geral, para depois a gente entrar aqui na nossa situação de Belém, como é vista essa questão da preservação do patrimônio histórico, de um modo geral, no nosso país? Olha, Eduardo, eu não vejo, assim, com muito otimismo, de uma maneira geral, a relação entre o Estado, o poder público e as chamadas elites brasileiras como patrimônio histórico e cultural. Podemos encontrar em Recife, podemos encontrar em Salvador, podemos encontrar em Belo Horizonte, políticas públicas mais recentes que têm investido no sentido do restauro, da preservação e da manutenção do patrimônio histórico e cultural. Entretanto, olhando a questão de um ponto de vista o mais amplo possível, esta não é uma realidade que eu diria homogênea no Brasil como um todo. Não é uma preocupação, vamos dizer, uma prioridade ainda. Se sente muito que é uma coisa relegada. Olha, eu costumo dizer que o passado incomoda o brasileiro. Incomoda o brasileiro do poder público, incomoda o brasileiro do homem comum, incomoda o brasileiro que acha que é mais importante jogar para o chão, derrubar e abandonar, por exemplo, um monumento como o Palácio do governo do Palácio 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 do Palá Lamentavelmente, não há no Brasil, de uma maneira geral, uma consciência brasileira relativamente ao significado, o sentido e o valor dos bens que integram a cultura brasileira, quer dizer, o patrimônio histórico cultural brasileiro. Já que a gente falou nessa perspectiva, e como é a situação? Já que não é tão animador assim, como é a situação, como o senhor avalia a situação do nosso Estado e da nossa cidade, Belém? Olha, se nós formos olhar hoje em dia, por exemplo, o centro de Belém, é espantoso que há 20 anos atrás, este mesmo centro apresentava um panorama que não é o panorama de hoje, de abandono, descaso, sujeira, lixo e enfim. De realidades que são incompatíveis e conflitantes com o sentido geral do patrimônio histórico. Eu não quero dizer com isto, veja bem que, por exemplo, a Catedral, o Palácio do Governo, a antiga prefeitura, que hoje é o Museu de Arte de Belém, estejam pontualmente abandonados e caindo. O que eu quero dizer é que há um conjunto preocupante. Mas o próprio espaço público, a praça, que está, digamos assim, mediando o Palácio do Governo e a antiga prefeitura e o mercado de ferro, está hoje em dia jogada ao descaso e ao abandono, ao lixo. E há quadros realmente deprimentes no tocante, quer a história e quer o patrimônio histórico, quer até mesmo a condição social daquelas pessoas que estão ali mendigando o seu dia a dia nos espaços públicos do centro da cidade. Quer dizer, nós estamos celebrando este ano a cidade de Belém, 396 anos. Estamos prestes a chegar a ser uma cidade quatrocentona, como se fala assim, cidade madura. Mas existem essas dificuldades de colocar, vamos dizer assim, de uma maneira, na preservação, esse fator, porque conta a história do povo de Belém. Que problemas o senhor colocaria mais em evidência ao longo dessa caminhada da cidade de Belém em relação ao patrimônio histórico? Olha, eu não quero parecer saudosista, mas se nós formos encontrar... Como historiador, é importante reler a história, rever a história. Nós fomos observar notas e registros de viajantes que estiveram aqui no começo do século XX, como o Euclides da Cunha, por exemplo, que descreviam Belém como uma metrópole invejável para o Brasil como um todo. E passarmos hoje pelo centro, pelo que era o antigo centro comercial de Belém, pela João Alfredo, 15 de novembro e adjacências, pelo amor de Deus. Eu não vejo isso no Rio, eu não vejo isso em São Paulo. Há um problema político? Há. Há um problema social? Também há. O que o poder público tem que fazer é mediar justamente a questão social e a questão do patrimônio, de tal maneira que nós não percamos o que ainda resta da antiga identidade cultural de Belém, do século XX, começo do século XX, e no correr do século XX como um todo, como uma cidade realmente modelar comparativamente às demais cidades brasileiras. Capitais. Se tivesse, vamos dizer, o poder público, se tivesse de escolher uma prioridade, dentro dessa preocupação que o senhor está colocando, dentro desse abandono, de certa forma, que existe em algumas situações, que prioridade deveria existir, na sua opinião, como historiador, como profundo conhecedor da situação da nossa cidade? Olha, num primeiro momento, compete e cabe ao poder público mediar, intervir e mediar esta questão, para que as condições sociais dominantes no antigo Centro Histórico de Belém não se desenvolvam de uma maneira tão à margem de qualquer norma, que o que ainda resta do velho Centro Histórico está vindo realmente para baixo. Porque, de um lado, você olha a questão social, do outro, a questão do poder público. Mas nós temos que olhar também a questão da propriedade particular, do bem particular. Certo. O Estado não pode, evidentemente, ou não dispõe de instrumentos legais para intervir e mediar e controlar a propriedade privada. Vejamos o caso da Capela Pombo, na Campo Salles, em frente ao arquivo público. Bem ali, né? O Centro CER. Que é um bem patrimonial particular. Certo. Familiar. Familiar. Durante anos e anos e anos e anos, esta família tentou, buscou um apoio, um investimento, uma participação do poder público, para evitar a degradação do bem, portanto, da capela, e, evidentemente, manter uma legenda da identidade cultural de Belém do século XVIII, que ainda está de pé no Centro Histórico. Isso é interessante. Agora, como é que se faz em situações como essa? Por exemplo, existem muitas propriedades particulares que foram tombadas pelo patrimônio histórico, ou são consideradas patrimônio histórico, mas talvez a família ou as pessoas que estão ali não têm condições socioeconômicas, vamos dizer, da preservação. Nesses casos, como é feito? Como é o processo? O que é que deve ocorrer? Como é que acontece concretamente? Olha, veja bem, o tombamento é um procedimento jurídico. Há uma legislação que ampara o tombamento. Então, talvez fosse até interessante o senhor explicar melhor para quem está nos acompanhando. Como é feito esse tombamento? Quais são os elementos que vêm em evidência para se tombar? A leitura que o IPHAN, No caso do IPHAN, faz sobre a natureza daquele bem, a importância daquele bem para a cultura, para a história, para o patrimônio cultural. E ele passa a ser, digamos assim, preservado. Mas preservado como isso? Preservado com o dinheiro apenas do particular? Preservado apenas com o dinheiro da família? Por que que na Europa, de uma maneira geral, em qualquer das grandes capitais europeias, você vê de pé a arquitetura do século XIX, XVIII? Que milagre é este? Não há milagre nenhum. Esta arquitetura é ocupada, é trabalhada, pessoas moram, pessoas têm os seus escritórios, pessoas têm os seus centros comerciais, quer dizer, há um jogo, entre aspas, entre o Estado e o proprietário privado, no sentido de preservar, através, inclusive, de estímulos, de incentivos, incentivos no tocante a impostos, no sentido, enfim, quer dizer, uma série de medidas que tornam mais leve para o proprietário manter e preservar o patrimônio que ali está representado, que, na verdade, é um patrimônio histórico, não é um bem familiar, é um bem que pertence, na verdade, à história e à identidade histórica e cultural de uma determinada sociedade. Isso, talvez, para a gente concluir esse primeiro bloco, talvez o senhor pudesse dizer por que é importante a preservação do patrimônio histórico? Porque, muitas vezes, a gente está falando também em nível de conscientização, de amadurecimento para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Quando a gente fala e vê essa problemática, muitas vezes vê casas se destruindo, se acabando, a preservação indo, vamos dizer, para o ralo, no sentido que não se conserva, por que é importante o patrimônio histórico? O senhor, como historiador, o que colocaria em evidência? É como se eu entrasse amanhã no arquivo público e jogasse fora, vendesse com um papel velho os milhares de documentos que estão ali dentro. Porque cada monumento é um documento. Ensina para nós o grande historiador francês, Jacques Legoff. O monumento é um documento. Eu posso ler, entre aspas, a história através dos bens materiais do patrimônio histórico, da arquitetura da catedral, da arquitetura do palácio do governo, da arquitetura da antiga prefeitura, da arquitetura que ainda está de pé do século XX, por exemplo, particular das casas, das famílias que habitam, por exemplo, a cidade velha. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. Ok, então vamos lá. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida. Tenho certeza que você está gostando um pouquinho, a gente conhecendo a importância do patrimônio histórico. Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com o historiador Geraldo Mártires Coelho sobre a preservação histórica, o patrimônio histórico da cidade de Belém. Por que é importante se conservar o patrimônio histórico? Ele estava falando um pouquinho que é justamente essa vida, conta a vida de um povo, conta a realidade, a cultura, a caminhada de um povo. Como o senhor vê aqui o centro histórico da cidade de Belém? Se o senhor tivesse de fazer, o senhor falou um pouquinho no primeiro bloco, mas se tivesse de colocar em evidência os aspectos que não estão, como é que eu posso dizer assim, que não estão ocorrendo, que não estão acontecendo, que não têm os preservados e fruto também desse amadurecimento da população e do poder público, o que o senhor colocaria em evidência? Eduardo, Eduardo, eu acho que a primeira questão é a seguinte, o que já foi destruído, degradado, não tem mais jeito. Não, não sei. Não tem jeito. Ainda que o passado seja inconcluso do ponto de vista do historiador, mas o passado do patrimônio histórico, dos bens materiais, do patrimônio histórico, o que foi acabado, foi acabado. E muita coisa foi acabada. Muita coisa foi acabada. está sendo ainda acabada, destruída, portanto. Eu mantenho o ponto de vista, mantenho o argumento de que cabe realmente ao poder público, mas cabe também à sociedade o desenvolvimento de políticas, de práticas, de estratégias capazes de preservar, manter, restaurar, redefinir espaços culturais. espaços culturais. Existem muitas iniciativas nesse sentido, tanto público quanto privadas, para justamente preservar o patrimônio histórico? Aqui na cidade de Belém, por exemplo. Aqui em Belém, eu conheço dois casos recentes de famílias que no centro comercial, por conta própria, fizeram investimentos e promoveram e desenvolveram o restauro dos imóveis e vão dar uma destinação cultural aos imóveis. Esta que é a questão que eu tenho colocado em destaque e evidência. Não é manter como numa cúpula fechada. Só uma fachada, sim. Uma fachada. Não. É preciso dar... Tem uma vida útil. Uma utilidade social, uma utilidade prática, uma utilidade real para esses bens, a fim de que eles, por conta dos próprios investimentos, quer do poder público, quer da sociedade privada, possam, evidentemente, continuar e se manter como você vê na Europa de uma maneira geral. como é que o senhor vê esse trabalho que existe em várias situações aqui também em Belém, de preservar aquele ambiente, ao menos a estrutura externa de alguns prédios, justamente, e não tem o perigo também de mudar, vamos dizer, a origem, a originalidade daquele local ou não? Como é que o senhor analisa a preservação nesses casos? assim? Meu amigo, manter apenas a fachada e o interior ser demolido e desfeito é a tal coisa, fica a aparência da realidade, mas não fica a realidade. quer dizer, o que tornará ou que vai tornar um imóvel tombado pelo patrimônio, vou repetir novamente esta questão, o que vai tornar o imóvel tombado pelo patrimônio como um bem útil é exatamente a maneira de como utilizar este bem. O que é investir? Transformar num pequeno museu, transformar até mesmo num restaurante que recupere peças de época e mantém, evidentemente, aquela totalidade possível do bem, do imóvel e com isto, evidentemente, como todo monumento é um documento, nós termos um elemento a mais para a leitura de um determinado recorte histórico e cultural de Belém ao longo do tempo. Quais esses locais que o senhor destacaria? Por exemplo, na Cidade Velha, a gente pensando assim no patrimônio histórico, que elementos, por exemplo, eu lembro agora a Estação das Docas, por exemplo, um elemento que conta uma história que foi preservada. mas, de um modo geral, na Cidade Velha e na Cidade de Belém, quais são esses prédios, esses monumentos que contam um pouco a história, a vida da Cidade de Belém que o senhor destacaria? Olha, já que você falou na Estação das Docas, eu vou tocar numa questão que está aí agora, no dia a dia. É, sim. A CDP pretende ou pretenderia demolir os armazéns 11 e 12, daquele conjunto que faz parte da Estação das Docas, para abrir um espaço para containers, etc., etc., debaixo do argumento de que seriam remontados em outro lugar, em outro espaço, e assim mantida a sua forma. eu não acredito que isto venha a acontecer porque não é tipicamente uma prática do Brasil. Então, olhando para o caso da Cidade Velha, os grandes bens públicos como Santo Alexandre, a Catedral, o Palácio do Governo, que estão ali íntegros e integrais, e um ou outro imóvel de antiga tradição familiar, como a Casa Rosada, por exemplo, o Palacete Pinho, por exemplo, que foi agora objeto, agora que eu digo é mais recentemente, objeto de uma releitura para um novo investimento e a sua transformação no espaço social e cultural, lamentavelmente, entretanto, no seu conjunto, a Cidade Velha está deteriorada. Mas, olha, a questão não é apenas a Cidade Velha e também eu chamo, volto a chamar a atenção, da questão do poder público. se você olhar hoje na Praça da República, de onde foi roubado recentemente a estátua de uma índia que ficava em frente ao edifício Manoel Pinto, uma imagem da minha infância, se você olhar, por exemplo, o estado de degradação do monumento à República, que foi inaugurado em 1897, depois de um concurso público internacional aberto em 1891. Vamos olhar o monumento à República, todo pichado, todo degradado, todo invadido, todo deformado, a partes das figuras que já estão amputadas. Este é um problema do poder público, não é apenas do cidadão. Do cidadão, é como um todo. É como um todo. Essa questão da conscientização, professor Geraldo, o poder público tem mais consciência do seu papel frente à história, a vida daquela cidade, daquele monumento, vamos dizer, já que nós estamos falando de patrimônio histórico. E a população, como o senhor vê o papel também de cada um nesse trabalho de conscientização? Olha, Eduardo, eu vou lhe narrar uma chocante história que eu assisti de uma universitária que dizia abertamente numa roda que, para ela, manter velharias como o Palácio do Governo, é colocar aquilo embaixo e deixar levantar edifícios modernos como em Nova York. O problema da consciência não é apenas do poder público, mas é também do cidadão. Mas é uma questão que eu levanto e argumento com alguma insistência. Muitas vezes nós temos uma grande maioria da população brasileira, não apenas de Belém e do Pará, mas da população brasileira, desprovida de formação cultural, quer do segundo grau, quer da universidade, esta grande maioria da população para a qual estas marcas, entre aspas, do passado acabam sendo estorvo, acabam sendo um obstáculo ao progresso, acabam sendo um impedimento às novas conquistas materiais que viriam na forma desses prédios, desses edifícios, dessas grandes construções que estão aparecendo no mundo como um todo, já apareceram no mundo como um todo. Quer dizer, o que é que eu posso exigir de uma pessoa desprovida de elementos básicos para entender o que é que é o patrimônio cultural. Isso seria até uma... Nós estávamos falando da proximidade dos 400 anos da cidade de Belém, um trabalho de conscientização coletiva dos vários setores, vamos dizer, o poder constituído, as autoridades, mas também a sociedade, as famílias, as escolas, as igrejas, todo mundo trabalhando para conscientizar essa... Serve também até como uma preparação para se celebrar 400 anos de uma cidade. Perfeito. Esse tipo de pedagogia que nós vemos em outras partes do Brasil e vemos no mundo como um todo, falta em Belém do Pará. Falta em Belém do Pará. quer tratando-se do poder público estadual, federal ou municipal. Eu encontrei uma vez uma aluna de um estabelecimento estudantil aqui em Belém do Pará e perguntei para ela se ela sabia o nome, quem era a figura que dava nome àquele estabelecimento. Eu não vou dizer quem é porque... Quer dizer, não vou identificar a escola porque vou inevitavelmente identificar a... e esta aluna me disse não, não sei quem era. Eu disse, e a sua professora nunca falou? Não. A sua diretora nunca lhe... Não. Quer dizer, ou nós desenvolvemos uma pedagogia, uma prática pedagógica capaz de revelar mais claramente, mais abertamente a grande maioria da população o que é a sua história, o que é o seu patrimônio, o que é que é... o que é que formam os bens da sua identidade cultural ou isso vai muito mais rapidamente para o fundo do que já está indo no momento. No momento, precisa-se trabalhar para que... Isso, talvez o senhor pudesse dar alguma dica importante em relação a essa. Essa educação patrimonial de uma forma... Como poderia ser exercida concretamente, assim, de uma forma que as pessoas apreendessem essa realidade e a importância desse... Eu digo em todos os níveis. Meu amigo, no momento, esta prática é mais circunscrita à universidade. Portanto, a escola de nível médio, que eu saiba, não há uma pedagogia nesse sentido. E, inevitavelmente, o aluno que sai da escola do nível médio, ele sai ignorante relativamente aos bens, ao significado desses bens e às representações desses bens no quadro geral do patrimônio histórico e cultural de Belém do Pará. Certo. Se eu... Vamos voltar para a cidade velha, onde existem praticamente os elementos mais importantes. Que características o senhor, dentro dessa preservação do patrimônio histórico, que características o senhor colocaria em evidência ou que prédios ou que monumentos o senhor colocaria em evidência essa história de Belém, esses 400 anos, vamos pensar, quase 400 anos, que elementos nós falávamos um pouquinho da estação das docas, mas existe o mercado ver o peso, existe a séia, existe o... Aí o senhor vai responder depois do... Do intervalo. Do intervalo. Do apoio cultural. Vamos para o nosso apoio cultural e a gente retorna logo em seguida com o historiador Geraldo Martins, Coelho. Estamos de volta no terceiro bloco do Diálogo Aberto de hoje, falando sobre patrimônio histórico, de modo particular, patrimônio histórico de Belém. O nosso convidado é o historiador Geraldo Martins Coelho. Nós falávamos, professor, da cidade velha, vamos dizer, de alguns elementos. Eu queria que o senhor destacasse, por exemplo, alguns dentro desse patrimônio, da importância desse patrimônio, talvez o mercado ver o peso, a sé, aquela feliz Lusitânia ali que se fala, se o senhor colocasse alguns elementos da importância dessa caminhada de Belém. Bom, Belém vai fazer 300 e... Fez 396 anos. 96 anos agora. Agora em janeiro. Em janeiro. Da Belém, do século XVII, não tem nada. Nada. O próprio forte do castelo, forte do presépio, não é, não tem nada a ver com a... a primeira paliçada que o Caldeira Castelo Branco levantou em Belém. A Belém, da cidade velha, que mantém a... a monumentalidade da sua história é efetivamente a Belém do século XVIII. é a catedral, é Santo Alexandre, onze janelas, balaço do governo. Já no século XIX, a antiga prefeitura que hoje é o Museu de Arte do Belém. Porque da arquitetura privada, da arquitetura particular, de um palacete pinho, por exemplo, século XIX, a Casa Rosada, século XIX, mas que são elementos, digamos assim, dispares. Sim. Porque não estão num conjunto, não integram um conjunto. a cidade velha realmente, historicamente, não tem, afora esses grandes monumentos a que eu me referi, não tem um conjunto que reflita efetivamente, mesmo do século XIX para cá, um conjunto que reflita a unidade da sua história e o processo da sua história. ela foi muito violentada. Violentada, descaracterizada, agredida, desfeita, enfim. Sim. Quer dizer que as construções mais antigas são essas do século XVIII? XVIII. Não existe nada do século XVII? Não, XVII não tem nada. Nada. Nada, nada. Absolutamente nada. A Igreja das Mercês de que? Também século XVIII? XVIII. Todo século XVIII. Santana, XVIII. XVIII, todos. Quer dizer, se a gente tivesse falar, relembrar a história, esses monumentos são aqueles mais antigos. São aqueles mais... É quando a cidade evolui na sua dinâmica daquele primeiro espaço que era justamente o forte do castelo. Sim. Vence o chamado Igarapé do Peri, que não existe mais, que era um curso d'água que vinha do Arsenal de Marinha até as Doca do Veropeso e avança para a área da Campina, onde viria a aparecer Santana, Rosário dos Homens Pretos, Mercês. Todo esse conjunto. Todo um conjunto que já remete ao século XVIII e começo XIX. Como o senhor vê aí o papel, já que nós estamos falando da preservação, em muitos monumentos que são monumentos religiosos, vamos dizer, nessa construção da preservação do papel dos religiosos e da igreja como um todo, nessa conservação do patrimônio histórico. Porque muitos desses elementos que fala a catedral, fala as messesas, vários elementos, são o Santo Alexandre. Sim. Olha, não há dúvida alguma que a história da igreja ou a história das ordens religiosas no Pará e em Belém nunca foi uma história muito pacífica. Foi uma história de conflitos entre as ordens e as ordens e a escravidão indígena, as ordens e o poder dos capitães generais, as ordens e Roma, enfim. Entretanto, olhando, por exemplo, para o caso da catedral, e de Santo Alexandre, não há como recusar que a igreja atuou no começo do século XIX, 1815, em que já figura justamente este cuidado, este zelo da igreja com seus bens materiais, não apenas pelos bens materiais em si mesmo, mas porque, evidentemente, eram espaços de devoção, eram espaços dos púlpitos, eram espaços dos altares, era o espaço dos santos, era o espaço das missas. portanto, era natural que a igreja preservasse ou lutasse pela preservação desses bens. É como o papel dos museus, por exemplo, dentro dessa preservação, os museus têm um significado fundamental, que mostram essa caminhada, mesmo se não está como o senhor falava antes de concentrar um projeto arquitetônico talvez num local só, mas através de elementos daquilo, os museus um pouquinho conseguem mostrar. Perfeitamente. Você vê o caso do Museu Gilds, que já está atuando no século XIX e que passou a ser num primeiro momento justamente uma reserva da biodiversidade hoje, falando nos termos de hoje, da biodiversidade amazônica, e depois se transformou no que é hoje em dia um grande centro de estudos e pesquisas reconhecido internacionalmente e já era no final do século XIX e começo do século XX. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância dentro dessa história de Belém. Tem a figura do Antônio Lande. O que o senhor destacaria, já que nós estamos falando de patrimônio histórico, de preservação do patrimônio histórico, o trabalho do Lande e os elementos que vieram mais em evidência que hoje ainda são preservados? Olha, o Lande se confunde muito com a história de Belém. Ele morre em Belém, ele está provavelmente sepultado na igreja de Santana. Era um homem que acabou construindo um patrimônio aqui, era um homem de olarias e de bens. veio para cá com a missão demarcadora do Tratado de Madrid, acabou ficando em Belém e da sua pena, da sua prancheta, vamos chamar assim na época, da sua prancheta saíram justamente esses projetos que estão representados. por exemplo, no Grande Palácio do Governo, que é um conjunto, não é uma unidade, mas é um conjunto arquitetônico de grande representatividade que já praticamente anunciava à altura o que depois apareceria em Portugal, depois do terremoto, depois da bosta do Pombal, enfim. Lande é, digamos assim, uma figura que se confunde com a história de Belém, se confunde com a história de Portugal, mas fundamentalmente é um inventor da identidade arquitetônica, da grande arquitetura do século XVIII que ainda está de pé, felizmente, em Belém do Pará. Quer dizer, os elementos importantes do seu trabalho, da sua arte, são preservados na cidade de Belém, eu acho que isso daí é uma coisa muito interessante porque mostra essa... E a questão das praças, professor, por exemplo, Belém também é famosa pelas praças, não é só por ser uma cidade verde, pelas mangueiras, mas também por muitas praças. Essas praças são consideradas patrimônio histórico? Como é que o senhor analisa a situação? Porque são, se conta que são mais de 230 praças, principalmente no ambiente, mas não sempre a preservação está... Hoje, hoje, sem dúvida alguma, a Praça da República está altamente degradada, até por conta daquele comércio de final de semana que se desenvolve ali. O problema é que eu chamo a atenção da questão social e a questão política e a questão administrativa e tal. Mas... Entram também as tradições, porque essa feira da Praça da República é uma coisa já... Sim, mas não é tão enraizadamente... Sim. própria... Da vida da cidade. Da vida da cidade. Sim. Há 20 anos atrás, essa feira não existia. Sim. A grande praça, hoje, que simboliza, pelo menos, um determinado tempo histórico e um tempo cultural, do meu ponto de vista, é a Praça Batista Carlos. é a mais... É, era a menina dos olhos do Antônio Lemos. Sim. É um jardim, é um misto de um jardim que combina elementos franceses, ingleses e tal. E que hoje, atenção, hoje, há uma sociedade de amigos da Praça Batista Carlos que tenha atuado na preservação do seu espaço, fazendo, portanto, do ponto de vista da sociedade civil, o que também é um atributo, uma responsabilidade do Estado, no caso, da Prefeitura. Quer dizer, essa parceria também deve existir, porque é para o bem do público e privado, no sentido do... para que as coisas aconteçam. Perfeitamente. E que essa sensibilização cresça, aumente de... Por quê? Porque nós não podemos acreditar e não podemos imaginar que apenas o Estado, o Estado entendido como poder público, público, eu sei. pode e é o único agente responsável pela manutenção do patrimônio histórico. Sim. Também responsável pelo patrimônio histórico é a sociedade civil. Esta sociedade civil que tem no patrimônio histórico um elemento da sua identidade. por que se eu fosse para Júpiter e voltasse 20 anos depois, eu me reconheceria em Belém? Porque, evidentemente, os elementos constitutivos de Belém são os elementos constitutivos da minha identidade cultural. Isto que é o patrimônio histórico cultural. O conjunto de elementos materiais e imateriais, materiais e simbólicos que emprestam uma dada identidade, que emprestam ou que conferem uma dada identidade à sociedade e à cultura de um povo. Interessante. É como as memórias de família, vamos dizer, se passa de pai para filho, de geração para geração, você preserva toda a história, quer dizer, a linha da sua origem, a mesma coisa, em relação à cidade. Perfeitamente. Isso é uma coisa muito... Se o senhor tivesse de dar algumas dicas, agora nós estamos quase concluindo o nosso programa, em relação à importância, nós falávamos da importância do patrimônio histórico, do patrimônio, de um modo geral, da cidade de Belém, que dicas o senhor daria, primeiro, para o poder público, depois, para a sociedade como um todo, depois, para cada cidadão, em relação a essa preservação e a importância desse trabalho. Ao poder público, criar políticas e estratégias que venham a se refletir na preservação e na conservação do patrimônio. mas estratégias que também possam se traduzir numa pedagogia que vá às escolas, que vá às praças, que vá aos centros comerciais, que desenvolva, portanto, um conjunto de elementos, digamos, narrativos, discursivos, que instruam ao cidadão, que revelam ao cidadão o que é, efetivamente, o patrimônio, o que é que ele significa para a vida de Belém e para a vida deste cidadão, tratando-se da sua identidade social e cultural. Interessante. Por exemplo, órgãos que cuidam dessa área, como o IFAM, por exemplo, qual o papel deles concretamente também nesse trabalho de conscientização, nesse trabalho de preservação? Olha, o IFAM atua mais diretamente nas políticas de preservação do patrimônio. Sim. Quer dizer, eventualmente, você encontra, eventualmente, o IFAM promove cursos ou promove atividade do gênero, mas não é uma sistemática característica da sua atuação. da mesma maneira como as escolas, quer estaduais, quer municipais, também não desenvolvem, a contento nas salas de aula, um bloco pedagógico capaz de passar aos seus alunos, informar aos seus alunos, formar os seus alunos no sentido de reconhecer, valorizar e investir no patrimônio histórico e cultural como um elemento da sua própria identidade. vamos torcer que as escolas, os poderes públicos convidem muito o professor historiador Geraldo Mártir justamente para dar essa consciência, esse valor e essa beleza que é o patrimônio histórico, que é a preservação à vida contra a história de um povo, à vida de uma cidade. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui, foi uma alegria tê-lo para a gente amadurecer nessa importância do patrimônio histórico. eu deixo uma palavra final que o senhor quer dar. Eu que agradeço a oportunidade de levar ou de jogar determinadas questões que servem como reflexão, né? De reflexão para a sociedade como um todo e sempre a alegria de estar aqui com vocês na TV Nazaré. Mais uma vez, muito obrigado e para você que nos assiste, obrigado pela participação.